Vamos descrever uma figura da prova Ical na parte quatro. Se você não me conhece ainda, eu sou o Diogo Verzola, criador do método Ical. Somos a escola responsável pelo maior número de aprovação de piloto na prova Ical do Brasil inteiro. E a gente tem o método mais tecnológico, mais didático que tem no planeta Terra inteiro de treinamento de piloto para passar na prova Ical. Não é à toa que nossos alunos costumam ir do zero absoluto até pelo menos Ical 4 em uma média de cinco a seis meses. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como descrever as figuras da prova com o auxílio do nosso simulador Ical. Vou colocar na tela? Simulador Ical. A gente vai pegar o nosso simulador, desenvolvido por nós, junto com inteligência artificial e calibrado por um examinador da prova. E a gente vai escolher uma parte da prova para a gente fazer. Um jogo. A gente treina. Imagina que legal poder ter acesso ao simulador 24 horas por dia, sete dias por semana. Ninguém mais ia reprovar na prova. E, logicamente, nossos alunos não reprovam. A gente pode escolher a parte 1, Aviation Topics, a parte 2, InRacking as a Pilot, a parte 3, InRacking as a Pilot, a parte 3, InRacking as a Situation, a parte 4, Picture, Description and Discussion e também o IcalTest que é a prova inteira. Hoje nós vamos fazer a parte 4. Como esse simulador gera aleatoriamente questão baseada no banco de dados real da protocol, eu não sei que figura vai aparecer. Mas nós vamos descrever juntos aqui. E, mais legal do que isso, não somente nós... Eu vou trocar a ideia com você sobre como descrever essa figura. Deixa eu até abrir a figura aqui. Please, describe this picture to me. Please, describe this picture to me, diz o nosso querido examinador. Para quem não sabe e quem está conhecendo essa novidade, não tem em nenhum outro lugar do mundo o simulador assim. Todas as questões da prova estão dentro do simulador. Inclusive, eu deixei um link aqui embaixo para você baixar a sua versão de teste gratuito. Disponível para iOS ou para Android. E você vai poder fazer isso, como a gente fez aqui. Escolher uma parte da prova, vou escolher a prova inteira para fazer. E o mais legal, nessa versão nova, já atualizada do nosso simulador, você vai receber o feedback da tua fala. Muita gente treina sozinho e acaba gerando um vício de linguagem. Porque não sabe se está falando certo, está falando errado, não tem um direcionamento. Agora, isso acabou para você. Imagina poder todos os dias fazer quantas provas você quiser e poder falar, gravar, porque a prova é gravada, não aguenta fazer nada escrito. E ouvir o feedback da sua gravação. Você vai poder ouvir a sua gravação e vai ganhar um relatório do teu feedback, da tua gravação, baseado nos erros de fato. Isso é pela primeira vez no mundo acontecendo, então nós vamos fazer aqui ao vivo para a gente treinar. Mas agora, vamos lá. Eu vou gravar uma descrição da foto e eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O que acontece se na foto eu não souber ali aquele negócio, aquela placa ali, Aircraft Crossing? O que acontece se eu não souber falar? Como é que eu falo placa em inglês, meu Deus do céu? Não se preocupe, muita gente dá muita atenção naquilo que não sabe e acaba não focando no essencial. Tem um jeito certo, um macete de como fazer a prova, obviamente utilizando o inglês correto. Nunca esqueça disso. O mais importante é falar inglês, básico. Não precisa ser inglês muito avançado, inglês básico. Esse inglês básico tem que estar dentro de uma métrica. Não vai também achar que é só macete e você não vai passar na prova. Tem macete também, não é inglês. Você vai montar a frase, mas se você não sabe falar, por exemplo, placa como está ali, você vai falar o que você sabe, ignora que tem placa ali e fala só o que você está vendo naquela foto. E nós vamos descrever junto. O ideal é utilizar a técnica dos quadrantes que eu ensino no módulo 4 do nosso curso do método EasyCard. O ideal é ter um jeito simples de eu botar aqui na direita, na esquerda, em cima, na frente, atrás, no meio e tal. Mas aqui nós vamos trabalhar mais ou menos a lógica de 7 a 10 frases para descrever a foto, descrever o que o meu olho está vendo, o que o meu olho percebe, ou seja, frases nu, presente. Ou seja, frases nu, presente. Segue a ideia de onde está o que é, onde está o que é, onde é que está, está no lado direito, o que tem? Tem isso. Lá atrás, o que tem? Tem isso. Vamos fazer? Propositalmente eu vou falar algumas frases erradas. E aí vem a correção dele. Vamos nessa? Vamos lá então. In the middle of this picture, there is a airplane. This airplane have a red color. In the background, the weather is overcast and there is a passenger terminal. In the foreground of this picture, there is grass and also this aircraft appears to have suffered runway excursion. In addition, the windshield is damaged or cracked. And I can see a river below the aircraft and on the left side of the picture, there is probably an apron. This aircraft belongs to Grenfell International and it seems to be an Airbus. Tá bom. 55 segundos tá bom. Então, descrevi. Usando o básico. Uma hora eu falei, ó, peace to have suffered. Acabei utilizando o santo de perfeito aqui. Na maior parte das vezes aqui eu utilizei o inglês básico. Pometi alguns erros. Eu enfatizei esses erros aqui. E vamos ver como é que a gente recebe o feedback em relação... Vamos ver o que eu errei nessa descrição aqui. Vamos dar uma olhadinha no relatório dele. Ah, ele falou ali, ó. Que é a frase errada. Eu falei, there is a airplane. Ele corrigiu um erro global que a gente chama de erro de Ana. Valiosamente chama de erro de Ana. Erro de Ana a gente encontra lá no módulo zero. Tá ali, ó. Direcionamento alto. Boto zero. Tá muito fácil aprender inglês assim, ó. Tá ali um erro de Ana que é quando a gente não coloca o artigo indefinido. Ele botou ali. Ele botou a frase errada. E o mais legal é que você pode ouvir o seu áudio e acompanhar ali a correção. Nunca na história da face da Terra existiu uma tecnologia como essa pra treinar você pra prova e cálculo. Olha que legal. Daí ele corrigiu essa frase. A outra frase que ele corrigiu ali, ó. Eu falei, there is a airplane have a red color. Erro de terceira pessoa. Terceira pessoa tá lá no módulo zero. A correção. Ele falou, there is a airplane has a red color. Inclusive, ele deu o direcionamento ali. Assista as aulas 34, 35, 36 do módulo zero. Agora, só erra quem quer. Inclusive, eu posso ouvir de novo o meu áudio. Olha só. Coloca aqui. Clica aqui, ó. A gente pode ouvir o seu, o próprio áudio enquanto analisa a correção. Isso vai te ajudar muito a ganhar musculatura de fala. E você pode ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, toda hora, simulado com todas as questões reais na prova. Simulador, então clica aqui, baixa a versão gratuita, começa a brincar, começa a treinar, porque não adianta estudar teoria, né? Se você não treina como é feita a prova, por isso que muita gente reprove, você não é um deles. Você tá vendo esse vídeo porque, por alguma razão, você chegou aqui, você merece passar na prova. Então, vamos estudar certo. Ainda falando sobre parte 4, pra não delongar muito no vídeo, a figura que tem ali, que é uma figura de runway excursion, peronave vermelha da Brenneth, é uma das várias figuras que tem na prova. Existe um banco de dados com uma altoeira de figuras. Muitas figuras. Eu nem queria saber quantas figuras tem, mas o mais importante é você decodificar o padrão e entender que todas as figuras convidessem a três grandes tipos de figuras. Se você souber discursar sobre essas três, você vai fazer todas as outras, que são variantes dela, que são dentro dessa umbrella dela. E se você encontra no módulo 4, todas as figuras, toda a lógica, e todos os três grandes tipos de figuras, todas as matizes de falas associadas a isso. E pra isso, tem que assistir o módulo 4 e todos os módulos da nossa escola, da nossa estrutura bem certinho, passo a passo, te mostrar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreve no canal, pra não perder nenhum conteúdo. Enquanto no próximo vídeo, compartilha com seus amigos da aviação, bora acabar com o pano preto na aviação, mostrar que tem um jeito simples e fácil de passar na prova. Enquanto no próximo vídeo, então, eu vou botar o meu canal na tua carteira. Thank you again for watching. See you around.